Tudo sobre aviões de combate da Somirage 2000 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Mirage 2000 é um dos caças mais completos do mundo A Força Aérea Francesa conta com quatro versões deste avião Seu avião de combate de primeira linha mais importante É também o caça de primeira linha de outras seis forças aéreas Apesar de ter uma grande semelhança familiar aos anteriores caças Mirage Fabricados pela famosa empresa francesa Dassault Em seu interior se esconde um avião de guerra totalmente moderno Projetado para combater a igualdade de condições com os melhores caças modernos O Mirage 2000 evoluiu passando de um magnífico interceptor a um verdadeiro avião multifuncional A serviço da Força Aérea Francesa Demonstrou sua capacidade em diversos tipos de missão de combate Desde a defesa aérea por meio de missões de apoio e de reconhecimento Até o ataque convencional e o bombardeio nuclear a longa distância A Força Aérea Francesa Dassault foi um dos pioneiros na utilização do desenho das asas em delta O protótipo Mirage 3 voou pela primeira vez em novembro de 1956 Com Roland Glavani no comando Foi um dos primeiros caças europeus capaz de duplicar a velocidade do som Este avião entrou em serviço em 1964 E a Força Aérea Francesa contava com sete versões diferentes A versão mais completa era o Mirage 3E Modificado para ataque à superfície com um radar Cyrano 2Bis E apoiado por um sistema de navegação Doppler Estes sistemas eletrônicos permitiam a Força Aérea Francesa Operar com o seu primeiro jato de combate Realmente capacitado a realizar missões múltiplas Com um desenho robusto e eficaz Se construíram um grande número de Mirage 3 Foi usado amplamente em combate por muitos países Tiveram particularmente sucesso os Mirage a serviço das Forças Aéreas Israelenses Durante os anos 60 e 70 Muitos dos 1.442 aviões construídos foram exportados Servindo em mais de 20 forças aéreas Incluindo a de Suíça Que mantém os seus Mirage a salvo em hangares na montanha Muitos especialistas estão atualizando seus Mirage Para que continuem em serviço durante os anos 90 Os Panteras chilenos são Mirage 50 atualizados Com um radar israelense e pequenos Canar Para melhorar sua capacidade de manobra Possivelmente o avião mais elegante da família Mirage É o Mirage 4 Um bombardeiro supersônico de dois lugares Que tem a mesma disposição de asas que o Mirage 3 Durante três décadas O Mirage 4 foi o principal bombardeiro nuclear E avião de reconhecimento estratégico da França Tassot retomou o clássico desenho convencional das asas Com o sucessor do Mirage 3 O Mirage F1 Mas quando chegou o momento de substituir ao F1 Durante os anos 70 Tassot voltou ao desenho das asas em delta Com um projeto que se converteria no Mirage 2000 As origens do Mirage 2000 Podem ser encontradas no avião de combate futuro Que era um grande avião de combate bimotor multifuncional e de vanguarda O projeto foi cancelado devido a seu custo E Dassot propôs um projeto de um monomotor de menor peso Que se transformou finalmente no Mirage 2000 O Mirage 2000 corrige muitos dos problemas relacionados Com as asas em delta Com o uso de um moderno sistema de controle fly-by-wire E pequenos ailerones canar Que se abrem automaticamente durante as manobras de combate O protótipo se fabricou à mão em St. Claude Os últimos retoques foram realizados em junho de 1977 Justo a tempo para a visita do grande homem O próprio Marcel Dassot O protótipo foi levado a Istres em outubro Para preparar as provas O Mirage 2000-01 cruzou os ares no céu de Provença Menos de dois anos depois que o projeto recebesse oficialmente sua luz verde Depois de realizar as comprovações iniciais O protótipo estava pronto para o seu primeiro voo Às 15 horas e 48 minutos do dia 10 de março de 1978 O piloto de provas Jean Courreau Decolou o Mirage 2000 pela primeira vez Durante o voo, acelerou o avião até Mate 1.3 Usando pós-combustão A primeira versão operativa do Mirage 2000 Era o 2000C Interceptor Que passou a ser totalmente operacional Com a segunda esquadra de caça A princípio de 1985 E atualmente servem três divisões Em Dijon, Cambrai e Orange Foi utilizado em combate no Chad E no Golfo Pérsico E aqui o vemos em Bósnia A grande velocidade de voo e de subida do Mirage 2000 Fazem dele um magnífico interceptor A grande altitude É de grande eficiência contra objetivos Que voam a baixa altitude Devido ao seu moderno radar Capaz de localizar alvos terrestres E com poder de localização e destruição de seus mísseis Como caça Os primeiros armamentos que equipavam o Mirage 2000 Eram armas AR-AR O armamento incorporado Consiste em dois canhões DEFA 554 De 30 milímetros Montados sob as entradas de ar E com 125 cartuchos cada um A metralhadora pode optar por duas modalidades de fogo Para combate AR-AR Ou para ataque de superfície Numa missão típica de defesa aérea O Mirage leva dois mísseis de curto E dois de meio alcance Além dos dois canhões Para o combate aéreo a curta distância O Mirage 2000C Leva um míssel sensível ao calor Matra Magic II Que é muito ágil E adequado para combates A distâncias de até 5 mil metros Música Criados originalmente nos anos 50 O Matra Super 530 Tem sido atualizado regularmente E continua sendo um míssel de meio alcance Muito eficaz Este míssel guiado por radar Pode ser utilizado fora do alcance do campo visual E a sua versão mais recente O Super 530D Pode destruir alvos A distância de até 40 quilômetros Música 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 Os Mirage normalmente interceptam aviões não identificados no espaço aéreo francês Neste caso Se trata de um pequeno avião de turismo de Tobago Marowiski, vous êtes autorisé à vous rapprocher Marowiski, c'est un TP20 Il y a 4 personnes à bord E je vais battre des plans Pour demander au pilota de me suivre O piloto entendeu que o piloto entendeu. Como caça, os primeiros armamentos que equipavam o Mirage 2000 se concentravam na faceta AR-AR, apesar de que desde o princípio, este versátil avião podia levar mais de 6 toneladas de artilharia de ataque à superfície. Destruir as bases aéreas inimigas é uma missão fundamental para qualquer força aérea moderna. O Mirage pode levar distribuidores de bomba aceleradora de penetração BAP de 9 ou 18 cartuchos. O cartucho BAP de 100 milímetros é estabilizado por paraquedas com um motor de foguete que lhe permite penetrar através da superfície de concreto de uma pista de aviação antes de explodir. As crateras deixadas pelos BAP tornam muito difícil a reparação das bases aéreas inimigas. A bomba de fragmentação Beluga contém 151 submunições. As Beluga cobre uma área entre 5 mil e 10 mil metros quadrados. O sistema de bombas guiado por laser MATRA é equivalente ao dos mísseis Paveway norte-americanos que foram usados com um efeito devastador na Guerra do Golfo. Um raio laser marca um ponto preciso sobre o alvo com uma margem de erro de centímetros. O brilho do reflexo do laser sobre o alvo é detectado pela bomba que se guiará pelo reflexo do alvo iluminado. A bomba é lançada como qualquer outra bomba de queda livre. As longas aletas da cauda mantêm a bomba num voo deslizante enquanto a cabeça sensível se dirige ao alvo sobre o qual impacta com uma precisão mortífera. O míssel aeroespacial AS-30L utiliza um sistema de guia similar impactando sobre o reflexo de um laser. Voando a velocidades supersônicas, pode chegar a penetrar até 2 metros de concreto. O MATRA-ARMAT é um míssel anti-radar que pode localizar e destruir os transmissores inimigos a distâncias de até 120 quilômetros. Para missões antibarcos, o Mirage pode levar um míssel aeroespacial AM-39 Exocet. Provado em combate nas Malvinas e no Golfo, o Exocet tem um alcance de 50 quilômetros. Este míssel de voo rasante sobre o mar utiliza seu próprio radar para impactar o alvo com um efeito devastador. Entre seus demais armamentos, se incluem foguetes não guiados Ar-Terra. A aleta Atlas se utiliza para guiar bombas como a AS-30, que detecta seus alvos com um scanner estabilizado de televisão, usando um laser incorporado para identificar automaticamente os alvos das bombas guiadas. O reconhecimento é uma das missões básicas do Mirage 2000, que pode transportar uma ampla gama de sensores óticos, de infravermelho e de radar, com visão inferior e oblíqua, proporcionando imagens de grande qualidade em qualquer condição meteorológica. O Mirage 2000B é um modelo de treinamento de dois assentos, com possibilidade de conversão para combate. Apesar de não ter os dois canhões, mantém uma total capacidade de combate e é tão manobrável quanto o seu equivalente de um assento. Apesar de não ter os dois, o meu uso. O que é isso? O Mirage 2000N leva componentes aéreo transportados de dissuasão nuclear. Baseado no modelo de treinamento 2000B, tem uma estrutura reforçada para operações a baixa altitude e está equipado com um radar de reconhecimento do terreno Thomson CSF Antílope 5. Sua principal arma é um míssel nuclear de cruzeiro aeroespacial ASMP. Tem um alcance a baixa altitude de uns 80 quilômetros e normalmente leva uma cabeça nuclear de 150 a 300 kilotones. Duas divisões são operativas em Luxei e Nancy. Em 1992, o Mirage 2000N participou no exercício Red Flag, idealizado para simular com a máxima perfeição possível um ambiente de combate hostil e demonstrou a eficiência tanto do avião como da tripulação. O 2000N participou em uma guerra real sobre Bósnia. Estas dramáticas imagens gravadas por um câmera amador mostram um 2000N sendo abatido durante uma missão de reconhecimento. A tripulação conseguiu ejetar-se a tempo, mas foram capturados apesar das intensas tarefas de resgate. O Mirage 2000D, D por diversificado, é uma versão de ataque convencional do 2000N. 90 unidades foram encomendadas pela Força Aérea Francesa. As primeiras delas entraram em serviço em Nancy em 1993. Este avião é, na verdade, um 2000N emprestado a Dassault pela Força Aérea Francesa para simular uma versão D na exibição aérea de Le Bouget em 1991. Todos os Mirage 2000 estão propulsados pelo SNECMA M53, uma turbina leve e de fácil manutenção capaz de dar ao caça uma velocidade máxima superior à MAT 2.2 em grande altitude. O Mirage 2005 é a última etapa de Le Bouget em 1991. Apesar de se parecer aos anteriores 2000, seu radar, medidas defensivas, armamento e cockpit são totalmente novos. Voou pela primeira vez em Istres, em 1990, e acabou sendo uma das estrelas da exibição de Le Bouget em 1991. Le Bouget em 1991. Le Bouget em 1991. Le Bouget em 1991. Le Bouget emJacques. Le Bouget emników. Transcrição e Legendas Pedro Negri O 2005 aproveita as excelentes qualidades do Mirage 2000 original, aperfeiçoando-as com uma ampla gama de novas características, como, por exemplo, o eficaz radar de rastreio de objetivos múltiplos, seus mísseis de última geração, um novo equipamento de medidas defensivas e um cockpit de vidro. Este incorpora o sistema H-O-T-A-S, ou seja, mãos sobre o acelerador e os comandos, o que permite ao piloto controlar todos os sistemas através de 15 interruptores na coluna de comandos e controles. O cockpit, totalmente redesenhado, tem cinco sistemas eletrônicos avançados de visualização. O novo visor holográfico multifuncional Thomson superpõe uma imagem de infravermelho da paisagem sobre os visores do controle, ambos na linha de visão do piloto. Essa mesma imagem pode ser projetada sobre o visor central, que também visualiza toda a informação recolhida pelos sensores do avião. O visor de este bordo normalmente mostra os controles de voo, e os de bombordo são utilizados para os dados de navegação e controle de armamento. O coração do novo sistema de armamento é o radar Thomson C-SF-RD-Y. Esta unidade multifuncional pode detectar, rastrear e localizar aviões inimigos, tanto em alta como em baixa altitude. Também pode localizar e atacar objetivos em terra e mar. A mais recente arma AR-AR é o míssel Matra-Mika, uma arma muito rápida e ágil, como radar próprio, que o converte em um verdadeiro míssel guiado. O Mirage 2000 teve um grande êxito no setor de exportações, apesar da grande concorrência. Entre os seus rivais se encontram o multinacional Panavia Tornado IDS, o F-16 Fighting Falcon, o russo MiG-29 Fulcrum, o F-15E Strike Eagle e o FA-18 Hornet. Apesar dessa enorme concorrência, o Mirage 2000 foi vendido a outras seis forças aéreas. Apesar dessa enorme concorrência, o F-16 Fighting Falcon, o russo MiG-29 Fulcrum, Apesar dessa enorme concorrência, o F-16 Fighting Falcon, o russo MiG-29 Fulcrum, o russo MiG-29 Fulcrum, o russo MiG-29 Fulcrum, o russo MiG-29 Fulcrum, da Força Aérea Grega operam desde a base de Tanagra, acompanhados pelos Mira 331 e 332. Junto aos F-16 americanos, os Mirage são os aviões mais modernos a serviço da Força Aérea Grega. Abu Dhabi comprou 36 aviões para servirem aos Emirados Árabes Unidos. Estes aviões estão divididos em um esquadrão de defesa aérea e outro de ataque à superfície, ambos com base em Makatra. Estão sendo aperfeiçoados oito aviões 2000 RAD para missões de reconhecimento. Os Mirage realizaram missões de defesa aérea durante a última fase da Operação Tempestade do Deserto. O primeiro Mirage 2000, adquirido pelas Forças Aéreas da Índia, foi escoltado por vários MiG-21 no dia 2 de junho de 1985. Os 49 Mirage 2000H de combate e 2000TH de dois assentos receberam o apelido de Vajra, que significa raio divino. Servem no esquadrão número 1, Tigre, e no esquadrão número 7, Machado de Guerra, ambos com base em Gualwell. Há muito tempo, Peru tem sido um comprador de Mirage, sendo o único usuário sul-americano do Mirage 2000. Por razões econômicas, somente foram entregues 12 dos 24 Mirage 2000P encomendados em 1985. Os Mirage operam desde a base aérea de La Roia em um ponto elevado da espetacular Cordilheira dos Andes. Os outros dois clientes são Egito e Taiwan, que fizeram também encomendas do Mirage 2005. A preparação de uma missão de defesa aérea começa com a introdução dos dados em módulos de introdução de parâmetros, ou MIP. Os acidentes geográficos, os pontos estratégicos, as coordenadas dos alvos e as características da missão são introduzidos diretamente no computador de navegação do avião. Os pilotos usam o sistema informatizado de planificação da missão para decidir as rotas, calcular as distâncias, os reabastecimentos necessários, conseguir informação sobre o alvo e possíveis ameaças, como a posição dos mísseis e caças inimigos. A tripulação do Mirage 2000 usa o sistema Paloma. Similar ao MIP, usa uma cartografia detalhada para ajudar nas missões de penetração nuclear. En cosplay dosщеis, aqui veja como a gente Gunila. ANTES 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 Abertura 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 A preparação das missões era constante durante a Guerra do Golfo. Os Mirage 2000 foram encarregados de dar apoio de combate aéreo às missões dos Jaguars franceses em Kuwait e Iraque. Em condições meteorológicas extremas, os 14 Mirage 2000 da 5ª Esquadra de Caça realizaram 508 decolagens e mais de 1.400 horas de combate, apesar de não haver encontrado nenhum avião iraquiano. Abertura 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 Uma sonda destacável de reabastecimento situada adiante do cockpit permite que o Mirage 2000 amplie consideravelmente o seu raio de ação. O sistema sonda e funil permite que o piloto possa ser reabastecido por aviões de muitas forças aéreas aliadas e também pelos Boeing C-135FR e os C-160 Transauss franceses. Esta capacidade foi aproveitada para mobilizar um esquadrão de caças no Oriente Médio imediatamente depois da invasão de Kuwait por Saddam Hussein. Abertura 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 Atenção, galera! Abre-se! Não os errosam! Não os errosam! Não vemos ainda nada. Não tem rir! Não vemos ainda nada. Sim? Ok! Sim! Sim! Atenção! 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 Quem? Quem? Descente! Descente! . O Hão! . . Não, 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 não. O barulho! O quão é que eu vou levar? Vamos, vamos! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti